Música Cara, com essa luz na cara, não pega o meu melhor lado Imagina, vocês são os primeiros que estão com um retorno É, tá vendo? Não tem nenhum ponto novo, cara E aí, rapaziada, aqui é o Sextraftermente Estamos ao vivo, não, estamos ao vivo Estamos já gravando aqui direto Do Galápagos Spoiler Fest No Museu da Imagem do Som em São Paulo Que é um lugar que eu, porra, curto muito Aqui do lado tem uma das obras arquitetônicas mais conhecidas Da arquitetura brasileira Então quando eu venho pra cá, junta tudo Junta vontade de jogar, junta arquitetura É só sucesso E a gente vai começar agora aqui a acompanhar Os lançamentos da Galápagos Depois desse semestre Que, como eu já falei algumas vezes, pra mim é sensacional Porque a Galápagos sempre fez isso De maneira online Fazer aquela live gravada E passava a live, todo mundo escutava e tal Hoje a gente vai estar ao vivo Você que viu aí a abertura A gente vai ver aqui o lançamento Todo mundo junto Dentro de uma sala de cinema aqui Pra poder mostrar E a gente vai acompanhar isso E depois Como eu mostrei pra vocês na entrada Já tem uma rapaziada aqui Firme e forte Pra fazer a monitoria dos lançamentos E a gente poder jogar A gente vai ver lá dentro Na salinha dos lançamentos E já vai sentar aqui fora Pra cair dentro Tem até aqui, ó Pra gente poder marcar os jogos Que a gente jogou e tal Eu quero jogar um monte de coisa Mas é um monte de coisa Então, enfim Já estamos aqui na área Vai ter um monte de coisa bacana Mostrando pra vocês dos lançamentos Não sei se eu vou conseguir gravar tudo Quando eu estiver fazendo a live Porque vai comer muita memória Mas, enfim Se você acompanhou em casa Você já está sabendo qual é Enfim, vê o vídeo Pra saber o que eu achei Dos jogos que a gente vai jogar aqui Beleza? Então só vamos Lembrando que, ó Os patrocinadores estão na descrição do vídeo Vai lá Fortalecer aqui Fortalecer o software que permite Se você não for aqui Já se inscreva Compartilha Pra mudar a divulgação Só vamos Tamo junto Eu queria agradecer A todos vocês que estão assistindo De casa, do trabalho E, pela primeira vez Em especial Agradecer a você Que está prestigiando o nosso evento Que está acontecendo De maneira física Pela primeira vez Muito obrigado Bom, a gente vai anunciar Muitos lançamentos Mas, pela primeira vez Também me deram A grande oportunidade De anunciar O melhor E o maior De todos os lançamentos E ele está aqui Na mesa Dezesseis quilos de concorrente Frost Não Esse aqui já foi Esse aqui é pro final De 2024 Pessoal Hoje a gente vai falar Dos jogos Do próximo semestre Tá bom Legal? Augusto É com você Então a gente começa Esse spoilerfest Com um clima gostoso De carnaval Apocalíptico Que assim, gente Eu acho que vocês Não estão preparados Pra viver essa festa Junto comigo Então vamos lá Vem entre ele Chora cavaco Vem no tango Cacacacacacalinha Cacacacacalinha Cacacacalinha 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 Cacacalinha 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 E aí, Augusto Biscoito ou coxamate? Ai, tem que ser biscoito Conte a mais Tem que ser os dois juntos Tem que ser os dois juntos Não tem como O que traz melhor Essa expansão? Ai, gente Então, né Vamos começar falando Que é uma expansão De campanha Para a segunda edição Do Zoom site Muito importante falar isso De uma ser jogadores Uma hora aí Cada campanha Que você vai ter que separar Mas não é só a hora Que você vai ter que separar Não Você vai ter que separar Um médico bom Para o coração Porque o negócio Fica pesado Nessa expansão De orifícios Ele traz Uma complexidade gostosa Mas, para mim Como o Carioca Agora do lado O Carioca falando O mais gostoso de ver É como a emissão Funciona Aqui para o Rio de Janeiro Para a gente como brasileiro E aí a gente Tem o fator De que a equipe Por trás A equipe por trás É a equipe de brasileiros Então, assim Você vê uma representação Muito boa Das coisas Como o chamate Que você citou A gente tem a presença Do chamate no jogo Que é o matiloba Você tem o biscoito plano Eu não sei Que botaram o biscoito plano Caralho do biscoito plano O biscoito plano A arma de mãe O carro Tudo é muito brasileiro Mas, para quem já joga Muito o Zoom site Você tem acréscimo De ferimentos Que isso, para mim O dado É genial isso Porque você pode Atrapalhar o seu jogo Como pode ajudar o seu jogo E tem essa coisa da sorte Que a gente já conhece Do Zoom site Mas, agora Uma coisa mais tensa Você tem um acréscimo Dos dados Que podem aí Quebrar a sua arma Você vai forçar a sua arma Então, é muita coisa gostosa Dentro desse jogo Para elevar O nível de dificuldade Para quem já queria E buscava um novo desafio Com o Zoom site Com a campanha É isso que eu ia falar Mas, por ser uma campanha Com foco narrativo E a campanha mesmo Propriamente dita O que você gostou mais Nessa parte da história dela? Então, é uma história Que te pega muito Te pega muito Nessa questão De você se sentir Mesmo vivendo ali Que basicamente Você chega ali De uma festa Estou no barco No meio do carnaval E pum Zumbis Caos total É caos E você Uma coisa muito legal A gente não vai entregar Nada da história Mas ali Logo no iniciozinho Você tem a presença De uma conversa Que um quiosque Um cara Dona do quiosque O papel da vida Porque não consegue vender Porque está cheio De zumbis São umas preocupações Que a gente conhece Que tem no meio O pessoal não sabe Que a gente é um caos A gente é um pouco esquentadinho De vez em quando Mas, falando nisso Inclusive da história Os personagens São geniais Isso pra mim É muito bom Quem é teu preferido Nessa casa? Ah, Dona Cacilda Gente Eu amo Eu amo Dona Cacilda é incrível Mas você tem capoeira Você tem futebol Você tem turista Tudo isso representado De uma forma muito gostosa Pelo lado dos personagens Dos heróis Mas os zumbis também Que você tem Mas se sabe Porta-bandeira Você tem o reino Você tem o banhista Então assim São coisas Que realmente fazem O jogo se tornar Muito, muito imersivo Até o cenário Eu ia te perguntar isso agora Zombicide é sobre Estar correndo pela cidade Desesperado Qual foi a grande mudança Que te agradou mais? Então, gente Você aqui Além da praia Copacabana A velhíssima Ó Pegar uma cor Tem até zumbi corredor Sim Tem Esse zumbi corredor Gente Tá ali ó De manhã cedo No domino Solzinho Mas você tem também A parte das favelas Então você tem A presença de barracos Vielas Que fazem o jogo Se tornar um pouquinho Como a gente falou É mais difícil Você consegue Entrar nas vielas Sozinho Não vai quebrar o barraco Você consegue Quebrar o barraco Pra entrar No barraco E fugir dos zumbis Mas se você tá Na viela O zumbi consegue Te tirar de lá Ele não vai conseguir Entrar Mas ele te puxa Então assim São coisas que fazem O jogo realmente É uma expansão Muito boa Pra quem gosta Do zumbicide E pra quem é carioca Obrigatório você tem Obrigatório É bacana também Porque ela subiu Muita dificuldade Do jogo Sim Ela leva o nível De desafio Bem além Augusto Obrigado pela ajuda Com nossos zumbis Na sua terra maravilhosa No canal Continua comigo Que a gente vai sair De uma guerra zumbi E vamos pra uma guerra Verdadeiramente épica Até daqui a pouco Tchau 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 Rapaziada Já começamos Com o Catch in the Box Cara Olha como é maneiro Isso aqui Já fui pra mesa Jogou Kaká Romi Léo E querida Tamiris Ensinando pra gente Foi sensacional Foi espetacular Estava esperando muito Por esse jogo Queria muito Que o jogo viesse pra cá E que bom Que ele está entre nós Catch in the Box Só sucesso Rapaziada Damos uma rolé Aqui por cima E já estou mostrando Aqui o Hegemony Que muita gente Mandou mensagem No privado Apostando no Hegemony Como o jogo Que fosse ser apresentado Já é edição ampliada Olha que maneiro Olha os componentes Irado Essa cor Já tem aqui Todo o material Produzido Já está Até em português Aqui deve ser a prova dele Já está em português Pronto Tudo o Hegemony Como ele vai funcionar Que é um euro pesadão Pra quem não conhece Mas que muita gente Estava pedindo Aqui do lado Olha Quem? Nosso Tick to Hide Lendas do Oeste O Legacy dele Simplesmente Por Rob Davion Método Fock Os pais do Legacy Junto com Alan O pai do Tick to Hide E olha Moedinhas de metal Com qualidade A rapaz ainda vai pirar Dados E os mapas Das expansões Aqui Pra você ir Construindo o seu legado Não sei se vai ter Uma pegada igual Do Tick to Hide Mas é Legacy Beleza? Se bem que eu confundi Isso aqui Não é do Tick to Hide Legacy Isso aqui Tá com cara de ser Do John Kampan Segunda edição Que é outro Rádio Cozinho Né? O Tick to Hide Legacy Aqui não tem nada mesmo Então ó Confundi Mas tá aqui ó Do John Kampan E tal E aqui O Mind MGMT The Psychoespionage Game Essa cor sensacional Olha essa arte Mano Essa arte escolar Eu gosto muito disso aqui Gosto muito disso aqui Muito Gosto pouco não Gosto muito dessa arte Muito maneiro Sacou? E aqui o Frostpunk Que era um que eu já achava Que viria Mas como ele vem na pegada Do Diz World of Mine O Diz World of Mine Não performou bem no Brasil Né? A galera não caiu muito dentro Do Diz World of Mine Foi um jogo muito tenso De história O Frostpunk Vem em board game É da mesma galera Né? Da Diz World of Mine E a mesma pegada É um jogo de decisões Ético Morais Pesado Com história Tensa Sacou? E tá aqui Ó Com essa torre gigante Onde você vai botar lá Vai gerar carvão E tal Por aí vai É a versão Tem uma versão digital dele Frostpunk É um videogame E foi feita agora E foi feita agora a versão De board game dele Sacou? Esses jogos Não estão disponíveis Para a galera jogar Mas aqui ó Tem um monte de mesa Para a rapaziada jogar Estão jogando aqui ó Estão jogando aqui ó Pescado novo Ali do ladinho Estão jogando O Evergreen Minhas queridíssimas Liv e Carol Jogando Evergreen Sacou? Rapaziada jogando Aqui em cima ó Aqui vai ter o Five Minutes Danger Rapaziada jogando E tal Papapap Aqui O que Foram mais as minhas surpresas né Que é o Harry Potter Já um jogo das antigas Que muita gente já perde Há um tempão E não vinha E chegou agora Sacou? Muita gente vai achar Que ele é Legacy Porque ele tem É o número de missões Que você cumpre E frio as missões E acabou Mas não Você pode voltar a jogar Que não tem caô Então vai vir aí Para a galera Que a porta é Red A cabeça vai explodir Aqui do ladinho A expansão dos Ubicides Undead or Alive Que é o Gators and Guns Que é a expansãozinha Que tá vindo Sacou? Do outro ladinho aqui Mais o Harry Potter Aqui em cima E aí cara A gente desceria aqui A escada Para ver o resto Que tá lá embaixo Deixa eu mudar pra cá Pra mim A gente vai descer a escada aqui Para ver o resto Tá lá embaixo A grande concentração É lá embaixo Quem viu a abertura Aí viu qual é Mas eu já vou lá Para baixo Para poder mostrar Para vocês O que que tá rolando lá Agora estamos aqui embaixo Na parte daqui de baixo Que é onde seria A parte central Do evento inteiro Deixa eu flipar aqui Geraldo que vai participar Vai embora pra casa Vai ganhar brindezinho Dos Ubicide Olha que maneiro Sacou? E isso tudo aqui É o salão da parte de baixo Tá? É o salão da parte de baixo É o salão da parte de baixo É o salão da parte de baixo Lá no finalzão É onde foi O estúdiozinho Que todo mundo foi lá É o anfiteatro Pra gente poder Acompanhar os lançamentos Então aqui ó Tem Double Aqui Mais Harry Potter Aqui a expansão Dos Ubicide Ali Vamos dar a volta por aqui Aqui tem o Fibonacci É o Fibonacci É o Fibonacci desse? Fibonacci Fibonacci Aqui O jogo tá prometendo aí Isso é um parigame divertido Pra galera e tal Vou mandar aqui Vou mandar aqui Divertido Que felicidade Muita alegria Aqui o Marvel Zombies Com Heroes Resistals Aqui do lado O Marvel Zombies normal Que eu quero jogar Antes de ir embora hoje Tô vendo por aqui ó Aqui já o Champions Que é um dos grandes nomes Desses lançamentos Vai ser um parigame Bem divertido Pra rapaziada aí Curtir O Champions vai ser sucesso Vai ser sucesso Aqui O Catching the Box Que é um dos jogos de base A mais maneiras Que eu já joguei Acabei de jogar ele Mostrei pra vocês aí É um jogo que eu já vinha pedindo Pra vir pro Brasil E ó A galera atendeu E tá aí Catching the Box Pra galera Ali Expansão não Acho que é o É o Stand Alone Não é isso? É o Stand Alone Da família do Cypher O Cypher Expedition Sacou? Pra quem é fanzão do Cypher Eu também sou fã do Cypher Já tem mais um jogo Baseado No universo deles aí O Expedition Vamos dar a volta aqui Pra galera Aqui o Card Game do Camel Up Franquia do Camel Up Sempre fazendo sucesso Aqui ó Eu acho Que esse jogo Era um dos jogos Mais esperados Que a galera Tinha que botar Uma brincadeira Explodindo Porque a galera Que tá esperando o Clank Absurdamente Não é o Paulinha? Concorda Paulinha? Então Posso chamar muito a Paulinha Não que ela tem contrato Com o Covil Mas olha só Aqui o Clank A galera tá esperando Há anos o Clank voltar O Clank mudou de editora Tá pela Galápagas E a Galápagas apresentou assim Pá Botou lá um powerpoint Apareceu o Clank Nas lágras Tá a galera Querendo engolir Esse jogo há anos Então pra mim Um dos grandes nomes Desse lançamento É o Clank Tem como Tá todo mundo correndo atrás Outra aqui Que a rapaz Ela tava louca Atrás também É o Guerra do Anel Card Game Esse Guerra do Anel Card Game Ele acaba com um problema Que era aquele O Guerra do Anel Que levava 5 horas Pra você fazer O setup dele Eles enxugaram Botaram num card game Maneiríssimo E que tá geral louco Jogando Eu tô maluco Pra jogar isso aqui E tipo Foi uma sacada foda Que muita gente Não jogava o War Game Antigo Porque era demorado Pra fazer o setup Era um porre o setup Aí agora fizeram Um card game Pra ficar mais simples De funcionar Beleza? Aqui é o Tani O Tani Imagine Eu joguei lá No Ludo Patos E deu mó caô Porque a gente jogou tanto Que a gente acabou Com os blocos Também esses bloquinhos aqui A gente acabou Com esses blocos Do Roberto Coelho Cara Ele levou o jogo Pro evento E a gente puliu o jogo Acabou com tudo Sacou? É um jogo maneiro Mas pra mim Deu muita dor de cabeça Aqui tem um doublezinho Com anex E aqui tem o destilad O destilad Foi o primeiro Dessa galera Que eu joguei Eu recebi ele em casa Jogamos na Fiel Já vai ter aí dele Já o unboxing dele E o review em breve Gostei muito dele Vou falar muito bem dele No próprio unboxing Eu já falei pra caralho Que eu gostei dele Mas enfim Em breve vai ter o review E aqui os umissais De Rio de Janeiro Os umissais De Rio de Janeiro Só isso Mais nada Que eu quero ir embora Pra casa com ele hoje Vou roubar? Talvez Fuja com um barro do braço Bem provável Sacou? Tá aqui Rio de Janeiro Rio de Janeiro Enfim Esse é um ambiente Que tá rolando Aqui no Galápia Spoiler Fest Só 120 pessoas Pô É chato Você que ficou de fora Não conseguiu vir? Claro que é chato Mas talvez Se abrisse pra mais pessoas Não ficaria tão confortável Como tá Pra gente poder andar Entre as mesas Pra gente poder sentar Pra jogar tranquilo Ter mesa pra todo mundo E essa é a pegada Desse encontro Desse evento Beleza? Tomara que bombe Tomara que dê um resultado Bacana Pra Galápagos Pra que a gente tenha isso Mais vezes Pra que a gente faça Mais vezes Eventos assim Beleza? Eu ainda vou voltar aqui Vou comentar melhor Sobre os anúncios E tal E agora eu vou mostrar Mais os jogos Que eu for jogando Nas mesas aí Pra vocês Beleza? Então só vamos Que só tá começando Agora ó Guerra do Anel Com a rapaziada aqui Tão jogando aqui De Guerra do Mordor E aqui É o campo de batalha E o caminho Pra ir pra lá É sensacional Aqui as ações Aí agora a gente Comprar sete cartas Né? Vai começar de novo Quatro E eles compram três Por que Ficou diferente agora? Desculpa Os defensores Eles recitam Esse é defensor E recitam Tudo bem? Então quem tava Defendendo Recitam Aí ó Quatro cartinhas Vim pra lá Eu posso Eliminar A carta Prova exemplo Ele tem a mecânica De você pegar E botar as cartas Pra baixo E dar uma melhorada Nelas Vim pro combate Então exemplo Eliminar Então ele vai se pegar No exército Colocar no processo De combate Aí dá o ponto Ele dá de poder De defesa Os poderezinhos Aqui no Juro Tineiro Ele tem poder nenhum Mas aqui ó O enganador Ele é na junta Se essa carta Chega na reserva E tem toda essa reservaabilidade aqui ó São os caminhos De acordo com como ele vai se aproximando O final do combate Isso aqui Muito maneiro E mais um joguinho na mesa Tô jogando aqui Do Deadpool Marvel's Souls Tô jogando também de Iron Man Olha essa miniatura do Hulk Cara Que irada Olha O Iron Man Uma ideia de culto ali Passando o Serol Tá jogando aqui A versão de Quatro tiles Pra fortalecer A vez Pra ser pro meio Hã? Você tem quatro tiles Ah não Esse aqui lá Tem mais tiles Tem mais tiles As características aqui É que se fosse o equipamento E as armas Que pode estar Do outro Zubiside Que vai ser muito maneiro E você joga com Você joga com Os heróis zumbis E tem meio Sai passando Seróis do mundo Pra ganhar poder Muito tirado Vou pegar lá Peguei o objetivo aqui Uma ação Duas ações Duas ações Um Dois Três Caraca Aqui Eu jogo com um Voar seis Não passei Pra amarelo ainda Porque você vai Começar a achar Uma parada Aí tem mais uma Ação Três Ou podia Picar parada E comprar uma carta Que é o Taunt Provocação Chama a galera Pra gente Passar uma diminuição Ela ataca Duas vezes Vai atacar ali Pô é direto É um amor Assim Três direto Dois Nem rola Beleza Dois dela Um dela Três Descarlate Passou o serão Ali Mano É só Do ruim Pra olhar Você não Sobrevive Aí Maravilhoso Bicho Você é um Super-herói Zumbi Tá vendo Rapaz Então vamos Chegando aqui No final Do Galápago Spoiler Fest É Destruído Moído Até São nove horas da noite São Na verdade São Dez Para as nove Por aí Desde Quatro horas Direto Cinco horas Direto Jogando Então vamos Devagar Vamos Vamos Falar aos poucos Aqui Desde que era Que a gente chegou Primeiro Eu já Curto o local Aqui Eu já Vim em evento Aqui O lançamento Do D&D Foi aqui Um lugar Maneiríssimo Que é o Museu Da Imagem Do Som São Paulo Irmão Produção impecável As mesinhas Toalhinhas Os monitores Tudo ok Foi muito assertivo A Galápagos Fazer um número limitado De pessoas Você ficou de fora Foi triste Foi Mas também Se abre pra muito Ia ficar muito cheio Não ia dar pra fazer Do jeito que foi feito Talvez Se eles arrumassem Um lugar maior Mais monitores Mais jogos Beleza Mas o que eles tinham aqui Foi a quantidade correta O auditório Aqui atrás Com a tela de cinema Maneira Passou O que vocês assistiram A gente assistiu Mesmo tempo Tá sensacional Então infraestrutura Não tem que falar Tem um café aqui do lado Maneiríssimo também A gente poderia fazer Nossas coisas Com um novo cafezinho E tal Sensacional Backdoor pra tirar foto Galápagos Que caprichou Não tem o que falar Agora vamos falar Sobre os jogos anunciados Beleza Muita coisa ali A gente já sabia Que viria Eu Tive que ficar calado E não podia apontar pra vocês Mas eu recebi Destilad E recebi O Marvel's Ombros O Destilad Já vai ter material dele Porque eu já joguei na Fiel E foi aprovado Geral na Fiel Gostei Então o Destilad Aprovado Tem a expansão Que veio com ele também Que aumenta mais A rejogabilidade No review dele Eu vou comentar sobre isso É um dos jogos Que eu mais vi Com rejogabilidade Porque você tem Rejogabilidade Na hora dos poderes Assimétricos Na hora de poder fazer As bebidinhas É gigante a parada Só sucesso O que mais ali O Marvel's Ombros A gente já sabia Acabei de jogar aqui Sucesso Muito maneiro O nosso de ter que comer Pra poder sair da raiva Isso é muito legal O que mais que eu joguei aqui Cat in the Box Joguei Mas eu já conhecia Já tinha jogado ele Lá no Lodopatas Jogo de vasa Onde você escolhe O número E a cor daquela vasa Na hora Sensacional Muito maneiro A Galápagos Trazer ele pro Brasil Porque tava muito caro Trazer ele lá de fora Então joguei O Cat in the Box E aqui Só sucesso Vi que eu joguei Também mais aquilo Joguei o Guerra do Anel Card Game Existe o Guerra do Anel War Game Com tabuleiro gigante Parada maneiríssima Cetato De mais de uma hora Pra jogar duas pessoas Então não funcionava muito Era meio chato Fizeram o Card Game Gostei muito Da dinâmica dele Gostei muito De como ele funciona Pra quatro pessoas Isso foi bem legal Foi bem gostoso Agora é Jogar mais vezes A gente jogou Só quatro entradas E são um total De oito entradas Oito campos de batalha E oito caminhos Sensacional Tá Vamos jogar ele Pra ficar pronto Pra ver qual é Outro jogo Então eu joguei O Marcos e Os Homens Joguei O Cat in the Box Joguei O Terra Med Ali O Guerra do Anel Qual foi o outro Que eu joguei Acho que foram Só esses três Que eu joguei aqui Tá Agora Com relação Continua falando Com os lançamentos Esse que tá do meu lado Aqui ó Chamou bastante atenção Que é o Expedition Do universo do Cypher Ele não é uma expansão do Cypher É uma outra parada É um outro stand alone Beleza E é daquele universo Então tem muita gente Que curte o universo do Cypher Aquele passado discópico Né Como seria um passado Diferenciado Achei maneiro também Só sucesso Só vai Clank Tá na minha frente Aqui E é engraçado Que a Galápagos Não colocou o Clank Com o Alan falando Com a equipe falando Eles colocaram o Clank No PDF Foi um lá Que aparece Né Não sei porquê Mas o Clank Ele muda de editora No Brasil Né Ele era da Conclave Agora Tá com a Galápagos E já vai chegar Com todas as expansões Tudo que ele tinha antes A mesma coisa E vai vir aí Então toda aquela galera Que tem o Clank E não conseguiu o Clank Chegou a hora Do Clank estar na área Tá Eu queria ter jogado O Zumbi Sai do Rio de Janeiro Não consegui em mesa Fiquei na correria Para jogar outras paradas aí Não consegui Mas me chamou a atenção Torcer para ele já estar pronto Aí Que ele ia ver se eu podia Levar ele para casa Já agora Para poder jogar Porque o Zumbi Sai do Rio de Janeiro Porra Com vários easter eggs De quem é carioca Biscoito plano É sensacional Sacou? O Matizinho Meu irmão É muito carioca O Zumbi Sai Ficou muito maneiro E eu quero jogar Para poder ver qual é Lá em cima Eles botaram o Hegemony Que é um jogo Que geral Geral Porra Ele abriu a caixinha Hegemony, Hegemony, Hegemony Todo mundo pedindo Vai sair Vai vir Só que ele não está Com previsão ainda não Porque está Está em fase de tradução De localização final Depois da produção final Da própria do jogo Assim como O Frostpunk O Frostpunk está até para 2024 A previsão dele Sacou? Sobre o Frostpunk Ele é da mesma indústria Da mesma editora Que fez o Desworld of Mine A gente já conversou sobre isso O Desworld of Mine É um jogo pesado De tema De jogo nem tanto De regra nem tanto Mas de tema De como o jogo O jogo se enrola Ele é pesado E o Frostpunk vai seguir Esse caminho também Então vai ser aquele cooperativo Com temas Densos Pesados Para a galera poder jogar E poder rolar Tá? O que mais? Tick to Ride Legacy Estava lá em cima Mas nada Não tinha mostrado nada Só estava a caixa Até me confundi lá Porque era da John Company Lá que estava Os componentes Que é o outro jogo pesado também Enfim É uma lista Com coisas que a gente Já esperava o que viria E com muitas surpresas Com a Galápagos Entregando Algumas surpresas Para a gente Que não eram esperadas Para a gente ainda Para finalizar Sobre o evento Os monitores Estão de parabéns Estão sendo muito Os monitores da Luz do Deiria Já é um trabalho Maravilhíssimo Sensacional Vários brilhozinhos Pô, todo mundo recebeu Uma pastinha dessa E vai ter uma caixinha ali Com miniatura Dos zumbisais Para você poder levar Para casa Isso é muito maneiro Não tenho o que falar Tá? Mais um destaque Sobre os anunciados Dos Champions Mó galera Mó galera Falou bem Desses Champions Não consegui jogar aqui Porque quando foram jogar Eu estava no Marvel Zones E foi sucesso Mesa sempre lotada Todo mundo lotando É um party game Que vem aí Para marcar o seu território E marcar uma época Enfim Devo ter se sentindo de uma coisa Devo ter se sentindo de uma coisa Mas a gente vai conversando Sobre isso Ao longo da semana Pelos Stories Manda as perguntas Para vocês Se alguma coisa ficou faltando Manda pergunta nos comentários Ou vai lá no Instagram Manda nos Stories Um outro ponto muito maneiro Está com a galera toda aqui Veio o Geral Veio o Sandro Do Borges & Burgers Torugo está na área Paulão do Covil Hoje é sábado Amanhã e domingo A gente está indo Fazer um churrasco Nosso Para a gente se encontrar Com uma carninha Bater um papo Porque a gente fica Nessa correria De se ver Só em evento Só de Minas Só jogar A gente fica Bando fazendo outras coisas E nesse momento Fazer um churrasco Para trocar ideia Enfim Final de semana Só sucesso Sexta-feira Aniversário de 16 anos Da Luz de Vendoria Sábado Esse spoiler fest Maravilhoso Tomara que esse formato Seja mantido Tenho custo Tenho custo Mas foi maneiríssimo Galápagos Toda a equipe Que fez Que organizou Está mais do que parabéns Só sucesso E amanhã Domingo Um churrasquinho com a galera Rapaziada Já ficando por aqui Se você é novo no canal Se inscreve É muito importante Dá aquele joinha Compartilha Para fazer uma divulgação Beijo Um forte abraço Tamo junto Até mais E só Vamos no spoiler fest Agora daqui a 6 minutos